Tararararararana Boa noite Mesmo saindo de tarde, né Uma mulher foi pro aniversário de uma criança, né De 5 anos de idade Levou a filha, chegaram lá, se divertiram muito Comeram pizza, comeram bolo Tomaram suquinho Depois voltaram pra casa Coisa mais linda do mundo Alguns dias depois, chega um boleto Peça a mãe pagar Ela pegou esses meus boleto? Eu não tô devendo nada Quando olhou a fatura Era do aniversário Ela ligou pra mulher e disse É até doida Como o Jah, mas tu tá cobrando que nós vamos pro aniversário? Ela disse Se você concordou Porque tava no convite Se você veio pra festa É porque você concordou com o que tava escrito no convite Ela disse, ah, onde que tava escrito? A mulher disse, olha atrás, num cantinho embaixo, bem pertinho A mulher virou o convite, cara, tava lá Se você vem pra festa, você concorda em ajudar a gente na festa Pagando 150 reais, sei o que, no caso 22 libras, né? Bicho, era bem pequenininho, doida E a cor da letra era da cor do papel Ela disse, não, não tem condição de um negócio desse, não Aí ligou pros outros pais e disse, gente, vocês tão sabendo Que Catherine está enviando Cobrança, não sei o que, os pais certam e nós não vamos pagar, não Tô revoltada aqui, porra, 150 reais pra comer Bolo e suco, e pizza Ela foi buscar essas pizzas na Itália, se ela tivesse ido Ainda tinha saído mais barato, outra disse, não, não, não Pois sendo assim, eu vou mandar a fatura do presente pra ela É, meu amigo, não é brincadeira não, rapaz, mulher A festa nas costas dos pobres, dos convidados Que já deram, já tinham dado os presentes, rapaz Não é brincadeira não, e você, você pagaria? Diga aí, comenta aqui embaixo, diga pra mim Boa noite, mesmo sendo de tarde, né?